Fala meninos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Squad Game, nosso querido game do round 6 Agora lançaram um novo game, dessa vez pra celular, sim, lançaram um game pra Android velho do Squad E tá muito insano, praticamente vai mostrar a história inteira da série, onde praticamente aqui no começo a gente já consegue ver Que é o cara que recruta os jogadores e o nosso jogador principal lá do round 6 Vamos jogar isso, vamos ver como que tá, espero que vocês fiquem muito felizes, porque é uma versão pra celular E a versão pra celular é sempre insana, né? E todo mundo joga mais no celular, muito legal Então se é novo no canal, se inscreve e ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube eu acho que você pode fazer ele bugar, entra e que todo dia tem vídeo a meio-dia aqui Deixa seu like, que é muito importante, porque quando você dá o like, o vídeo divulga de pessoas que não são inscritas E comenta o que você acha desse vídeo, beleza? O que você acha sobre o Squad e tudo mais Bora meninos, vamos aqui dar um tap to start Ah, o primeiro game O primeiro game é de acertar a carta, velho Pou, nice De primeira conseguimos Oh, e eles chamam a gente pra jogar o game E a gente todo felizão O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que... Calma Calma, eu tô dentro da avance, pá, né? Eu vou Nice, nice, nice Cuidado com o carro Ai, meu Deus Caraca, eu tô dentro da van, velho Dentro da van do Squad Game, eu tô sendo levado pro game Bora Calma Eu tô com medo, velho, porque eu posso bater Não Não, eu matei o jogador Mano, eu matei o jogador Antes da gente chegar no bagulho Sério, isso que eu matei o jogador Antes da gente chegar no game Tá fã aqui, mans Ok, calma Ok, calma Joguei o gás aqui pras pessoas ficarem Dormindo, elas dormem praticamente E bora, velho Olha o tanto de gás que tem dentro Da parada Só bora, só bora Não tem o que fazer não Só bora Por enquanto não tem carro nenhum ainda Chegamos Nice Entramos dentro do navio Aqui praticamente é o navio Onde eles levam os jogadores Pra chegar lá naquela ilha E todo mundo já tá aqui, velho São 456 jogadores Tem muita gente aqui E agora sim que o game vai começar São 6 rounds E a gente tem que vencer os 6 rounds Primeiramente É Da batatinha Vamo, 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 vamo Não Não, eu ainda fui cremado Me jogaram dentro do fogo Não Tá fã que eu não queria morrer assim, men Só tá fã Bora, 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 bora Agora vai dar, agora vai dar Parou Parou Vai, 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 vai Parou Vai, 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 vai Parou Calma, senhores Eu tô chegando Respira, respira, bumbum Foi Nice Conseguimos chegar do outro lado Nossa, olha o tanto de gente morreu E olha o tanto de dinheiro Que eles estão colocando Dentro do porquito Cara, é muito grana É muita grana Round 2 Ok Que jogo é esse? Ah Se a gente quer continuar Eu quero continuar, velho Eu quero continuar no game Nice Na vez de ser 102 pessoas Que não aceitaram Foram 101 que aceitaram Não, ao contrário Beleza Que jogo é esse? Não entendi Eu nem sei onde que eu tô Falar a verdade Eu não tô entendendo A gente aceitou Ficar no jogo A gente tá aqui, ó Não tô entendendo Esse game, velho Não era pra gente Normal? Tem um personagem Igual o meu Ah, acabou o tempo Ah, entendi Beleza A gente tem que tomar Ele tá explicando pra gente O que que acontece Se a gente ser detectado Ou não Se a gente ser detectado Ou não A gente vai morrer De qualquer jeito Só tem que tomar Muito cuidado pra isso Bora Ah, eu vou eliminar As pessoas Legal Eu que elimino As pessoas Ok Bora Ah, agora Esse jogo aqui É um dos mais difíceis Pra mim é um dos mais difíceis Vou escolher o triângulo Porque é um dos mais fáceis Pra gente Ah, não, velho Eu tenho medo Calma Eu tenho que ir devagar, velho Eu tenho Mano, o pior Não Consegui a primeira parte Nice Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que tomar cuidado Porque se chegar no final ali Ele quebra Aí, consegui mais uma parte Quebrou Ok Bora, bora, bora Falta só mais uma parte Seis segundos Vai, 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 vai Ufa Mano, no último segundo de game A gente conseguiu A gente conseguiu No último segundo do game Quase que a gente tomou um tiro Na carita ali, velho Quase que o cara puxa a arma ali na gente, velho What the fuck Quase que a gente não consegue Nossa, 113 jogadores Tem pouca gente ainda O que? Eu perdi ou eu ganhei? Eu perdi? What? Por que eu perdi? Eu antes de conhecer o kawaii Eu era um cara muito triste Que vivia me preocupando Ah, como é que eu vou comprar arroz O gás Se tudo tá caro E eu depois Caraca, o cara ficou rico, mano Eu vou ligar o YouTube Eu vou postar vídeo no kawaii Eu acho Porque se as pessoas ficarem ricas Jogando kawaii Então eu vou fazer vídeo no kawaii Eu vou fazer vídeo no kawaii Mentira Eu acho que Eu não consigo, velho Ok, retro Mano, eu não entendi O que eu tenho que fazer aqui, velho Ó Tem dos dois lados Tap to power Ok Oop Ok Eu tenho que apertar Nos verde Legal Eu tenho que apertar nos verde Pra gente conseguir Bora Calma Os vermelho é Não Mano, mas Caraca, velho A gente voltou A gente tinha caído A gente voltou Como assim Nossa senhora Travou tudo Caraca, travou tudo, men Nossa, tá tudo travando Meu Deus Eu não sei, velho Se eu vou conseguir Tá tudo travando Travou tudo o game O que the fuck Não é o PC, velho O PC tá normal Não é possível É o game que travou, mano Eu vou reiniciar o game Espero eu que a gente não tem que jogar os games tudo de novo Pra fazer isso, velho Espero eu que isso não aconteça Por favor Squad Survivor Ah, a gente tá na parte 3 ainda Ok Caraca, o game travou inteirinho, mano Caraca, se liga Boa Vencemos já Ok Tinha que fazer isso, né Porque provavelmente eles devem ter visto Que eles fizeram cagada comigo Travando o game Não sei o que aconteceu Talvez o hack invadiu aí Ou alguma coisa do tipo Segundo também que a gente tem que cortar lá o doce E sobrevivemos ao terceiro Que é da corda Falta agora da burquinha E o outro que é o principal Se liga O que eu tenho que fazer, mano? Ah, não! Nice! Consegui! Oh! Oh, não, não! Meu Deus! Mano, o cara meteu uma bala no meu amigo do meu lado What the fuck, velho? Mano, eu não sei se eu conseguiria Porque nesse game A gente tem que escolher a pessoa Que a gente tem mais apego E mais amizade dentro do game Imagina Você vai jogar um jogo Que você vai matar seu próprio amigo, velho Mano, isso seria muito bizarro E surreal também Imagina, velho Que loucura Eu não sei se eu conseguiria Eu acho que eu... Eu não sei, velho Eu não sei, velho Pra sobreviver Eu não sei Vocês conseguiriam Deixar seu amigo morrer Pra você ficar vivo? Comenta aí embaixo Eu quero saber, velho Eu acho que todo mundo conseguiria Pra ficar vivo Tem que fazer essas coisas Não tem como Ok Sobrou 37 pessoas E o prêmio em dinheiro É muita grana Não consigo nem falar esse valor O que é isso? Ferrou Hum... Barrow Impressor Nooo! Vou jogar uma só Ok Mano, eu vou colocar umas 3, velho É, velho Nice Conseguimos Conseguimos Estamos com 13 bolinhas Vou colocar umas 4 agora Mano, eu vou tentar Vou tentar Eu vou... Mano, a gente tá contra o véio É bom que a gente vai ter nossa vingança Porque o véio enganou a gente O game inteiro Falando que ele era do bem Olha lá A gente vai ganhar, mano A gente vai ganhar Mais uma Mais uma Porque a gente ganha Mais uma Ganhamos Mas na série Eles não matam o vovô Assim, mano Eles escondem Que ele matou Aqui Eles mataram De verdade Ok, eu quero ser o quinta Quinta pessoa Lógico Eu vou ser o último a pular Eu não vou ser o primeiro a pular Olha lá O primeiro o cara vai pular Oh Pior que os vídeos são diferentes Oh Vai todo mundo morrer, mano Você tá brincando Não morre não, senhor Pula aqui Pula do outro Não Mano, é o outro What the fuck O que que tá acontecendo, mano Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Nice De primeira, velho Conseguimos chegar Mas todo mundo morreu Todos morreram Não é possível, velho Mano, todos os personagens morreram Eu acho Ou não sei Ou não sei se todos morreram E eu não aguento mais ver esses anúncios, velho Eu quero apenas jogar o game Mano, se todos morreram Acabou A gente ganhou todo aquele dinheiro E vamos conseguir viver com a nossa filha em paz Imagina A gente tá jogando esse jogo E a gente ganha mais de bilhões de dólares, velho Mais de bilhões de dólares Mano, seria muito insano Ok Último jogo Tem duas pessoas vivas Tem duas pessoas vivas É isso? Quer continuar? Eu quero continuar, velho Porque eu sou corajoso, mano Eu vou até o final nesse game Não, tem três pessoas vivas Caraca É agora O último game Do squad game, velho Do round 6 Esse game aqui é o jogo da Lula Tem o atacante Que somos nós E tem aqui o cara que defende Nosso objetivo É chegar aqui Depois vir pra cá E depois enfrentar o personagem no meio Se a gente conseguir vencer ele A gente consegue vencer tudo, velho Daí a gente ganha o game Ó Se liga Calma O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que brigar com ele Toma 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 Nice Vencemos Agora corre pro outro lado Beleza Vai, 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 vai Pula no triângulo Pula no triângulo Pula no triângulo Nice, men Conseguimos vencer Mano, olha o tanto de dinheiro Que a gente vai levar pra casa É muita grana É muita grana, velho Imagina O que vocês fariam Se vocês tivessem tanto dinheiro Assim na vida de vocês Comenta aí embaixo O que eu quero subir Porque é muita grana, velho Ok Round 2 Ué O que será Ah, será que tem alguma coisa A ver com isso O round 6 Será que é Vai ter 6 6 temporadas Não faz sentido Vamos lá Calma Mano, é bizarro, velho O jeito que ela olha É bizarro Não, morri de novo Mano, é horrível E ainda a gente é cremado Vivo Mano, isso é bizarro demais, velho Isso é muito bizarro Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da versão aqui Android Do nosso querido jogo Do Squad Game Muito bom o game Em específico O link eu vou deixar na descrição Pra vocês baixarem Ou nem preciso também Na descrição Vocês vão direto Na Play Store Coloca Squad Game Vai ser o primeiro jogo É só vocês baixarem E jogarem, beleza? Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like É muito importante Porque quando você dá o like O vídeo divulgado Pessoas que não são inscritas Já ajudou demais O canal a crescer Comenta o canal do vídeo Comenta o que acharam Do jogo também Porque é muito importante Comenta aí E é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e foi E é isso aí